Eu já acordo assim Eu já acordo assim Bom dia! Hoje é dia dos amigos Dia do amigo, melhor dizendo E eu quero aqui deixar o meu Meu amor Meu carinho, meu respeito A todos os meus amigos Que eu tenho muitos Com a glória e honra de Deus Todos, todos, todos Não vou citar nenhum nome Até porque eu vou esquecer de algum E eu vou estar sendo injusto Então todos vocês amigos Sintam-se abraçados pelo gigante aqui Obrigado pela amizade Gratidão a Deus pela vida de vocês Amores, como estão? Também um bom banho aqui Deixa eu falar com vocês Eu estava louca Atrás dessas argolinhas Olha que lindas Que ficam Eu estava louca atrás Eu não estou entendendo E eu encontrei lá Na Na Aramara Tem uma aqui dentro Porque nesse lado eu só tenho dois furinhos Está vendo que esse aqui, filha Ele não queria Né? Ficar aberto Gente, aí ela é fechadinha Tanto no fundo Quanto na frente Eu amei Ai, obrigada Viu? Chegaram aqui Gente, hoje foi mais um dia Para arrumar minhas coisas Por isso que eu sumi aqui O homem estava aqui me ajudando E agora eu vou parar para reunir Tem reunião agora Projetos, projetos Gente, hoje é dia dos amigos E eu queria tanto estar com meus amigos Curtindo, conversando, papeando Mas como eu não posso Vou colocar aqui uma mini homenagem para eles Sendo que está faltando mais gente Vou esquecer de gente Porque eu estava tentando rodar o celular aqui Para achar foto Mas cansei no meu do caminho Que é muita foto Então, todos os meus amigos Que sabem que são meus amigos E que eu tenho um carinho muito grande Eu amo vocês Obrigada por tudo sempre, viu? E falando em amigos, parceiros Tem o meu parceiraço Que está comigo há muitos anos Que é esse aqui, ó Gummy hair Gente, vocês viram como meu cabelo tem crescido? Olha para cá Já não tem quase loiro E o Gummy tem me ajudado muito A vitamina, gente Para ajudar no crescimento do cabelo Das unhas Fortalecimento das unhas Ajuda na pele Além de ser Uma delícia Ai, filha, menina Vai ser uma delícia Gente, o Gummy Eles fizeram uns templates maravilhosos Que eu vou colocar aqui agora Para homenagear meus amigos Se vocês utilizarem Me marquem também Para eu ver que vocês estão usando E se vocês quiserem um Gummy Com o parceiro de vocês Usem o meu cupom de desconto LORI Viu? Vocês vão amar muito, muito, muito Tchau, tchau